Vamos irmãos Sejam ligeiros Pra atravessar o mar vermelho Moisés chegou, vamos chegar Com fé em Jesus O mar vermelho Vamos atravessar Vamos orar Pra vencer o mundo E receber a vitória Quando atravessar Vamos nos esforçar Vamos nos esforçar Pois Jesus prometeu Ele é o Espírito Santo Pra nos ajudar Vamos com fé Jesus de Nazaré Ele abre os caminhos E tira os espinhos E aumenta a nossa fé Não pode parar Em uma nuvem de fogo Enviada por Deus Pra nos iluminar Jesus vai na frente Jesus vai na frente Jesus vai na frente Jesus vai na frente Protegir Protegindo os crimes Com ele Com ele vamos chegar Vamos chegar Jesus vai na frente Jesus vai na frente Jesus vai na frente So Ele é o Espírito Santo